Os próximos confrontos do Botafogo e do Palmeiras, os times cotados para ser o campeão brasileiro. Quem será o campeão 2024? Botafogo é líder, mas logo atrás vem o Palmeiras em segundo lugar. O próximo confronto do Botafogo é contra o Criciúma, que já venceu o Botafogo lá no Eliberto Rios. Enquanto que o Juventude também já aprontou no Campeonato Brasileiro e vai jogar em casa com o excelente time do Palmeiras. O Juventude também já ganhou do Flamengo em boa fase lá no Alfredo Jacone. Então vai ser um duelo complicado aí para o Botafogo e o Palmeiras. Deixe o seu comentário, o seu joinha, se inscreva no canal para ajudar e vamos para o vídeo. Créditos ESPN Brasil. Fala, quantos pontos tinha quando o Bruno Laje saiu? Eu não vi nada de descer a ladeira com o Bruno Laje. O Bruno Laje realmente não. O Bruno Laje, o que me parece que aconteceu foi o seguinte, criou-se ali um clima de instabilidade dele, talvez com boa parte do grupo de jogadores, a coisa poderia realmente piorar. Isso sem dúvida. Já piorou. Agora, sabe quantos pontos o Botafogo tinha quando saiu o Bruno Laje? Quantos? Sete pontos à frente do segundo colocado. A mesma pontuação, claro que tem um caçapa aí, falou muito bem o Eugênio, a mesma pontuação que tinha quando saiu o Luiz Castro. E aí com o Lúcio Flávio houve duas vitórias de cara contra a Fluminense e a América e aí a coisa degringolou. Aí começou a tomar duas viradas, aí já não ganhava mais de ninguém. E foi a visita da saúde. O que é isso aí? O professor não sabe o que é isso. Visita da saúde? Visita da saúde. Quando o paciente está muito mal no hospital e tal. Não, é o Lúcio Flávio treinador. E tem uma leve melhora. Ah, isso aí tem um outro nome também, não disse nada. Sororoca. O que é isso? É a melhora da morte. Está no ar o programa. Meu Deus. Aquele negócio que você fala assim. Está no ar o programa. É, aquela coisa que você fala assim. Puxa, mas visitei ontem, estava tão bem. E aquela melhora. Agora, o que o Bruno Laje fez é impedoável. O que o Bruno Laje fez é impedoável. Depois de um clássico com o Flamengo, que o time não foi tão mal. Ele era o comandante do navio. Ele chegou e falou, vou pular fora que vai bater. Era um momento que só ele estava vendo esse fantasma. É a antevisão do fato. Só então. Isso é a verdadeira antevisão do fato. Mas a antevisão, só ele. Quando eu estou vendo o que aconteceu lá na frente. Não quando aconteceu. Se ele tem antevisão e ele é o técnico, ele tem que encontrar os caminhos para evitar aquilo. Não dizer o seguinte, já vou embora, dá licença. Para chegar nesse ponto, é que você tentou internamente corrigir e não conseguiu. Aí você vai e quase foi o oito. Não aguentou a pressão. O que passou ali foi uma série de problemas. E eu acho que esse foi o momento chave da queda de produção do Botafogo. O Botafogo deixou de ser campeão, não foi rebaixado. Mas da queda de produção do Botafogo, a partir do momento que ele expõe uma série de problemas. Tanto que depois os jogadores falam abertamente sobre isso. Mas a chegada do Flávio... Os jogadores foram muito bem quando ficou o auxiliar que eles queriam. Eles foram ótimos. Excelentes eles foram. Se provou depois um problema, porque o erro da diretoria do Botafogo... E eles pediram, jogadores pediram. Bem lembrado. Eu lembro aqui também que eu estava aqui nesse programa quando entrou a reportagem lá do Rio e falou assim, o Lúcio Flávio vai ficar porque os jogadores pediram. Aí eu falei, é um erro. Não é botar o Lúcio Flávio porque os jogadores pediram. Seria colocar o Lúcio Flávio se a diretoria do Botafogo considerasse que ele estava preparado para assumir o cargo. Mas não porque os jogadores pediram. E aí os jogadores não seguraram a Brunçola. Tem que vir da diretoria. Aliás, eu concordo que devia ter mandado o Bruno Laje embora logo. Mas quando eu percebo o que a diretoria do Botafogo fez na hora de substituir o Bruno Laje, dá até medo se tivesse tirado antes também. Porque teria perdido mais pontos. Então, uma sucessão de enganos. Terminou com o Thiago Nunes, né, prof? É bom a gente lembrar os últimos cinco jogos. E mal também não resolveu nada. É, era o Thiago Nunes já, não era o Lúcio Flávio. O Thiago Nunes naquele fim de campeonato parecia mais ou menos o Carilha agora. Boa comparação. Aquele negócio. Boa comparação, professor. Aquele outubro que veio no dezembro. No último ponto do Santos na Série A foi empate contra o Botafogo também. Aumentando a sua informação e corroborando com o que você disse, professor. Deixando a máquina do tempo e voltando a 2024, próximos jogos de Botafogo e Palmeiras. Ah, vamos ver quem tem mais pedreira aí. Agora eu quero ver. Vamos ver como vai ser essa corridinha. Quero ver a sua análise, professor Celso. Agora a mãe da gente quebra a cara. Então, peraí. Então o Botafogo está três na frente. Professor, agora você vai quebrar a cara com convicção. Pode quebrar a cara com convicção. Botafogo está três na frente, professor. Olha os próximos jogos aí. Criciúma, Bragantino. Vamos por um. Um por um, Gabriel. Um por um? Então tá bom. Então vai lá. O Eugênio pediu. Eugênio pediu. Está três pontos à frente, tá? Botafogo joga com o Criciúma em casa e o Palmeiras joga com Juventude fora. Eu acho que o Botafogo vence o Criciúma e o Palmeiras empata com Juventude. Por que o Botafogo vence o Criciúma? Porque joga em casa. Então o Botafogo vence o Criciúma. Peraí, o Botafogo. Tudo bem, não tem problema. É, mas o Criciúma é tinhoso. O Botafogo vence o Criciúma. Então peraí, peraí, peraí. O Botafogo vence o Criciúma e o Palmeiras empata com Juventude, é isso? Sim. Vai para cinco pontos, é isso? Eu acho que os dois... Não é isso? Para mim, dois empates. Na pior das hipóteses, os dois ganham. Os dois ganham e o Botafogo... Então nós temos três opiniões diferentes. Na pior, é para a gente ser positivo agora. Essa parte negativa já foi na primeira... Então vamos botar, o Botafogo ganha e o Palmeiras também ganha. E a diferença de três continua. Eu acho que o Palmeiras... Cadê a força do fator casa do Juventude que vocês tanto falam? Não, eu já não falo. É o Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras quer título. O Juventude ganhou até do Flamengo lá. Virou contra o Fluminense em um minuto. Ganhou do Fluminense, ganhou do Flamengo... Botafogo, ganhou do Botafogo. Então. É o Juventude de tanta gente. É isso aí, dois empates, pode seguir. É empate esse jogo. Dois empates. O Criciúma e o Botafogo vão empatar também no Maracanã. Então vamos lá. Bragantino fora o Botafogo. É empata. Não, é o Botafogo ganha. Fortaleza. O Palmeiras vence. Não, eu vou um por um. Está complicado isso aqui. Por quê? Eugênio Leal. Analise aí os próximos jogos de Botafogo, de Palmeiras e me diga o que você acha. Vai. Um por um. O Botafogo vence o Criciúma, o Palmeiras empata com o Juventude, depois o Botafogo empata com o Bragantino e o Palmeiras vence o Fortaleza. Aí os clássicos são imprevisíveis. É um pontinho para cada um aí. Ah, Murem. É. Porque na mesma rodada o Botafogo joga com o Vasco e o Palmeiras com o Corinthians, fora de casa, né? Então, para mim, dois empates. O Botafogo vence o Cuiabá em casa. O Grêmio, o Palmeiras ganha do Grêmio em casa também. O Atlético Mineiro fora, o Botafogo não vence. Ué? Não vence. Não vence o quê? Faz um ponto ou nenhum? É. Um ou nada. Ué? O Bahia fora, o Palmeiras empata. Ah. Depois, o Vitória em casa, o Botafogo ganha. Ué? E o Atlético Mineiro fora, o Palmeiras ganha também. Vai ficar muito parelho ali. Essa vantagem de três pontos vai ficar. Então, vai chegar na 36ª rodada ou o Botafogo na frente ainda, para você? É, eu acho que sim. Muito parelho. Professor, pensa algo muito diferente? Eu estou igual a gente. Eu vou fechar a pontuação de cada um. O Botafogo. O Botafogo faz três pontos no Criciúma. Faz três no Bragantino fora, coisa que o Palmeiras não fez. Seis. O Botafogo faz seis. Vasco. Ele ganha, talvez ele empate o Clássico com o Vasco. Sete. Sete. Ele ganha em casa com o Cuiabá. Dez. 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 Ele... Atlético fora. Talvez até perca do Atlético fora. Ah, uma derrota. E ganha do Vitória em casa. Treze pontos. Treze pontos. Guarda esses treze aí. Treze. Para o professor, o Botafogo faz três. Aí o Palmeiras ganha do Juventude fora. Três. Empata com o Fortaleza. Quatro. Não, em casa com o Fortaleza. Ganha também do Fortaleza. Fator casa, né, prof? Não esquece. Ele ganha do Juventude lá? Ganha do Juventude lá. O senhor está sendo incoerente, mas continue. Seis. Ele não ganha do Corinthians. Mas não ganha, pode ser um ou zero. Ele perde do Corinthians. Então seis. Seis. O coração, professor. Não, não. Coração não. Análise técnica, sem clubismo. Derby é derby, minha gente. Vocês nunca viram derby? Análise técnica, sem clubismo. Seis. Aí ele ganha do Grêmio em casa. Nove. Nove. Empata com o Bahia fora. Dez. E ganha do Atlético. Treze. É o que eu falei, professor. 13 para 1 e 13 para 1. Espera aí. Então vai chegar... Diferente. 13 e 13 para 1. Diferença de três pontinhos continua. É isso. Então na 36ª rodada para vocês, vai chegar com os mesmos três pontos para jogarem Palmeiras e Botafogo no Allianz Parque. Ela diminui, ela aumenta, ela diminui, ela aumenta. Eu quero corroborar com os meus colegas de programa. Três pontinhos, filho. Boas projeções eles fizeram. Eu discordo de algumas delas, mas no geral, boas projeções. Por exemplo, a do Derby. O que você discorde? Por exemplo, o Botafogo e o Criciúma. Esse jogo é traiçoeiro para o Botafogo. Não vai contando com o Favas Contagem. Ah, não é Favas Contagem. Não, não é não. Jogo complicado para o Botafogo contra o Criciúma. Tem vários jogos traiçoeiros para o Palmeiras também. Não, não. Sim, mas estou falando de um lado, não cheguei do outro. Aí, Botafogo e Criciúma. Jogo tinhoso. Jogo complicado. Você acha que dá empate? Dá empate? Pode dar empate. Quem quer ser campeão, pega o Criciúma em casa, tem que ganhar. Mas o Criciúma está também jogando aí para ficar. O Botafogo mais. E o Criciúma se adapta ao que o adversário exige. É esse que é o... Bolace, bolace. É o bolace. Suco de abacaxi. Aí, ele gosta de tomar suco de abacaxi. Aí, Botafogo e Criciúma. Você não gosta não? É traiçoeiro. Sem açúcar. Botafogo e Criciúma é traiçoeiro. Botafogo tende a ganhar os próximos jogos. Eu estou com os companheiros. Eu só discordo dos dois no Botafogo e Criciúma. No restante, eu assino embaixo. E aí, eu acho.